Não é simplesmente uma oração do movimento Hare Krishna. Esta oração é para todo mundo. Então, qualquer pessoa pode cantar este mantra. E a mente ficará livre. Quando a mente fica liberada, você vai se tornar feliz. Então, esta oração é para a felicidade. Estamos executando muitas atividades neste mundo. Estamos comendo. Então, dessa maneira, a gente pode ficar feliz. Quando a gente dorme, também a gente pode ser feliz. Quando a gente se defende, para nós sermos felizes. A gente realiza muitas atividades achando que vai ser feliz. Mas, na verdade, você pode ver que estas atividades não trazem a felicidade que a gente está procurando. Porque estas atividades não têm o poder de nos dar esta liberação que a gente está procurando. Se você tem uma doença muito grande, você precisa de uma medicina muito poderosa. Se a medicina não é poderosa, não vai curar a doença. Então, o problema neste mundo material, as ansiedades deste mundo material, não podem ser resolvidas por soluções materiais. Nenhuma solução material vai realmente resolver os problemas deste mundo. A gente precisa de uma solução espiritual. A solução espiritual é a última. Então, o Deus Supremo tem muitos nomes. Muitos nomes. De acordo às suas atividades. De acordo a diferentes nomes, de diferentes línguas. De acordo a diferentes nomes ou diferentes línguas. Tem muitos nomes. Mas tem um nome em particular que realmente se refere a ele. Krishna. 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 Significa? One who is so sweet. Aquele que é muito doce. Sweet than honey. É muito mais doce que a mel. He's so beautiful. É tão belo. Extremamente belo. Extremadamente belo. No beauty equate him. Nenhuma beleza pode ser igual a ele. Nenhuma strength equate him. Nenhuma força pode ser igual a ele. Não knowledge equate him. Nenhuma tipo de conhecimento pode ser igual a ele. Não fame equate him. Nenhuma tipo de fama pode ser igual a ele. He is the source of everything. Porque ele é a fonte de tudo. Devido as suas qualidades. Ele é muito atrativo. Muito, muito atrativo. Para todo mundo. É motivo pelo qual seu nome é Krishna. One who is extremely atrativo. É aquele que é extremadamente atrativo e belo. Então, se você canta este nome. Qualquer um que canta este nome. Vai ser feliz. Eu prometo isso. Você tenta e vê. Você simplesmente tem que tentar e ver. De uma maneira prática. Então, no templo Hare Krishna. A gente canta todo dia este mantra. O que a nossa oração fazemos. Como assim. Estas são nossas contas de orações. A gente recita nossas orações. Com estas contas. Este mantra. A gente também dança. Quando você é feliz. Você gosta de dançar. Quando você é feliz. Ou seja, para dançar você tem que ser feliz. Tem que estar feliz. Então, Deus quer nos estar felizes. Então, Deus quer que você fique feliz. Ele veio 5,000 anos atrás neste mundo. É motivo pelo qual ele veio faz 5,000 anos. Krishna. Krishna. O Deus Supremo. O Deus Supremo. Ele veio este mundo material. Ele veio este mundo material. Ele apareceu na India. Ele apareceu na India. É que não é que ele apareceu na India. É que não é que ele apareceu na India. Ele apareceu na India. Ele apareceu na India. Ele apareceu em toda parte. Porque tudo pertence a ele. Ou até na India, particularmente. Mas ele apareceu particularmente na India. Porque na India. Porque na India. People knows about him better. Porque na India as pessoas conhecem melhor a ele. Se você vai para uma pessoa que te conhece. Você vai se sentir feliz. Porque estas pessoas vão te dar um trato que se equipare a tua posição. Você vai se associar com pessoas que te compreendem. Que elas sabem o que você gosta. Elas sabem o que você gosta. Então, elas te vão dar o que você gosta. Então, o relacionamento vai ser muito doce. Então, na India. O conhecimento sobre ele é muito, muito profundo. Ele apareceu aí. E quando apareceu. Ele espalhou todo o conhecimento. Por todo o mundo. Então, a próxima vez que ele apareça. Ele poderia aparecer no Brasil. Por que? Porque eu nunca compreendeu como lidar com ele. Por que? Porque vocês agora compreendem como tratar a ele. Porque ele está aqui. Então, ele pode aparecer em qualquer parte. Em um lugar onde as pessoas conhecem melhor. E conhecem o tipo de comida que ele gosta. E conhecem o tipo de bebidas que ele gosta. O tipo de bebidas que ele gosta. E aí, a língua que ele fala. É que falem na língua que ele fala. Quando nós cantamos o mantra. Como nós, por exemplo, estávamos cantando o mantra. Muitos de vocês não responderam. Por muitos motivos. É uma língua estranha. E não é uma língua unitiva. Porque uma língua estranheira que você não conhece. Não sabe o que significa. Talvez seja uma religião diferente. Que você não queira. Talvez você queira me hipnotizar de alguma maneira. Eu quero permanecer igual. Tem muitos motivos pelo qual vocês não responderam. Mas a verdade é. É porque nós não compreendemos a língua. E mesmo que a gente não compreenda esta língua. Para aqueles que escutaram atentamente. Mesmo que você não compreenderam a língua. Seu corpo começava a responder a esta vibração. De uma maneira muito feliz. Então, Krishna veio a este mundo material. Como uma pessoa suprema. Que criou tanto o mundo material como o mundo espiritual. E tudo o que contém. E ele também nos deu os ensinamentos. Para nos guiar. Porque a gente esqueceu a nossa própria identidade. Como por exemplo na escola. Ou na universidade. A gente aprende muitas coisas. As coisas que você aprende. Endes com seu corpo. Endes com o corpo. Termina no nosso corpo. Não vai além do corpo. Portanto. Não é exatamente o que você precisa. Mas você está fazendo. Porque realmente você não compreende o que você precisa. A gente não sabe o que. A verdadeira coisa que a gente precisa. Então Krishna veio. E começou a ensinar. O conhecimento. Que é para a alma. Para a alma espiritual. Não para o corpo. O conhecimento que a gente está tendo. Quando a gente deixa o corpo. Terminou. Terminou. Você não pode levar a lei. Não pode levar a lei. Não pode dar para ser membros familiares. Porque é um conhecimento acerca do corpo. Mas o conhecimento que Krishna deu. É conhecimento espiritual. É o conhecimento supremo. Este conhecimento. É eterno. Você não tem que estudar. Uma e outra vez. Uma vez que você o tem. Pronto. Os ensinamentos estão aqui. É chamado de Bhagavad Gita. Então. É chamado de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Gita significa canção. Bhagavan. É outro nome de Deus. Aquele que tem todas as opulências. Então. A canção de Deus. Esse é o significado deste livro. A canção de Deus. O conhecimento que tem dentro deste livro. O conhecimento que tem aqui. É imortal. É eterno. É eterno. E quando você tem este conhecimento. Não tem nada além para conhecer. Você não vai nascer novamente neste mundo material. Depois de trocar este corpo. A gente voltará ao mundo espiritual. O reino de Deus. É que na verdade é o lugar que todos nós vêm por aí. Nós somos estrangeiros neste mundo material. Nosso lar original está no mundo espiritual. Com Deus. No reino de Deus. Que é de onde todos nós vêm. E que a gente tem que voltar para aí. Lá a gente não tem que trabalhar tanto. Como a gente tem que trabalhar aqui. Para ter as necessidades. Para cumprir as nossas necessidades. Aqui a gente trabalha muito duro. É um tipo de punição. Você vê os animais. Eles trabalham tão duro como os humanos trabalham. Eles trabalham tanto quanto os seres humanos. Os animais. Os animais. Acaso trabalham tanto como os seres humanos. Acaso eles têm que gastar dinheiro para a gratificação dos sentidos. Sua gratificação dos sentidos está aí pronta. Facilmente. E eles não têm que pagar por isso. Mas os seres humanos. Eles trabalham muito forte. Têm que trabalhar muito forte. Sofrer como nada. Sofrer como nada. Temos que usar o nosso brain para criar tantas coisas. Porque eles têm que pensar. Têm que realizar planos para obter muitas coisas. Mas os animais facilmente ou supram as suas necessidades. Portanto. Portanto. A gente tem que escutar o que Deus quer para nós. Se você escuta a Deus. E recebe as instruções que nos dá Deus. O que a gente está procurando. É o que a gente vai obter. A gente vai ficar completamente feliz e satisfeito. Você não pode achar uma pessoa assim neste mundo material. Uma pessoa que esteja completamente feliz e satisfeito. Não pode achar neste mundo material. Essa pessoa é do mundo.